O ciclo da vida e da morte continua, nós viveremos, que eles morreram. Bom, se você gosta do meu trabalho, você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra tá fortalecendo, tamo junto! Opa! E aí, beleza? É, Big E aqui. Bom, essa partida aqui, eu estou jogando de Nasus, eu caí contra uma Gwen. Cara, pensa numa matchup que faz muito tempo que eu não vejo no top. Tem muito tempo que eu não enfrento nenhuma Gwen no top. Ela gastou o Q dela, dá pra eu chegar perto e dar um auto-ataque no minion. Bom, pelo menos a última vez que eu enfrentei essa campeã, ela estava extremamente forte contra a Nasus ainda. O early game dela ainda dá muito problema pro Nasus. Eu tô igual doido tentando pingar que a Gwen saiu daqui, mas o Loan não deixa mais pingar. Bom, pelo menos a Gwen perdeu 3 minions aqui. Bom, pelo menos a Gwen. Galera, ela perdeu vida pra caramba nisso daí. Pô, se eu tivesse mana pra um, eu matava ela. Vou ter que flechar. Cara, se eu tivesse mana pra um, eu tinha conseguido matar ela, velho. Vou ter que resetar. A derrupção da humanidade não há de se espalhar mais. Bom, ao menos... Cara, deu tempo dessa segunda wave chegar aqui. É o que vai me salvar. O que não vai fazer eu perder tanto XP no top. Pra ter certeza. Se eu tivesse mana pra ter dado um early, eu tinha conseguido levar a Gwen. Eles não são feitos para governar. Olha lá. Mano. Essa catapa dá pra aguentar 3 hits da torre. Cara, tranquilo. Ah, mano. Que sacanagem, velho. Não desafie a ira dos ascendentes. Mano, eu tô indignado com essa catapa, velho. De verdade, tô indignado. O meu flash eu perdi à toa. Por causa do gank do Nock. Esse jogo aqui eu não vim com... Com chamuscar, porque é um jogo que já sei que provavelmente vai durar muito. Quando é um jogo que eu sei que vai durar muito, eu prefiro vir com... Com a tempestade crescente, porque vou ganhar bastante AD no late game. 30 minutos eu ganho já 29 de AD. 29 de AD às vezes dá uma ajudinha. Bom, como a Gwen não tá jogando de Ignite, até que vai ser mais tranquilo enfrentar ela. É chato quando a Gwen tá jogando de Ignite. Caraca, não tomou o Rish da Torre, mano. Aí eu vi balanceamento. Bom, tem que focar mais no stack. Não adianta ficar querendo pokear a Gwen, não. Geralmente eu só quero pokear a Gwen quando o meu E vai pegar nos Minions junto e vai puxar o Wave. Vai farmar alguma coisa junto com ela. Aqui o meu E, eu não queria que pegasse os Minions de trás. E eu acho que eu nem vou botar 4 pontos no E. E cada bifurtação no seu caminho leva ao fundo. Eu acho que eu não vou botar 4 pontos no final. Hum, tinha um Noki me esperando. Mano, o que é isso, velho? O que é isso, velho? Foi um? Beleza. Eu acho que ele pensou que eu ia correr pro lado da minha torre. Não vou nada, velho. Quando eu vejo que eu vou tomar esse tipo de play, eu corro pro outro lado. Tipo, tento ser o menos previsível possível. Então eu corro pro lado da torre da Gwen. Eu não corro pro lado da minha T2. Pô, esse dive pra mim foi ótimo, velho. Me deu muita vantagem. Peguei mais um pouquinho de vida, um pouquinho de aceleração. Agora eu preciso fechar o fogo cedo. Eu não solo a Gwen muito cedo no jogo. Isso daí, tipo, já é certeza. Eu solo a Gwen. Depois de estar nível 11, depois de ter trindade. Às vezes eu preciso até de quarta cura. Sem quarta cura é um pouco difícil de ganhar dela. Caramba, tô com pouquinho dano no meu Q. Preciso destacar melhor. Um aliado foi eliminado. Bom, eu precisava dar um E nela só pra terminar de destacar a minha faixa de fluxo de mana. Hum, esse E tinha que ter pego. Eu vou ficar dando um Q nos minions agora só pra recuperar o máximo de vida que eu conseguir. Pra não deixar a Gwen me dar a win e me matar. Perfeito. Caramba, o Noct tá aqui. Eu já não posso avançar. Mas eu acho que ele vai preferir fazer a vaste larva do que vim tentar me matar. Tá bom, eu já peguei uma vantagem boa contra a Gwen. Peguei um nível na frente dela já também. Só que já já ela fecha a dente de Nashor. Com dente de Nashor é difícil ganhar dela. Porém, tipo assim, já deu uma boa alavancada no game. Só gastar o E dela. Pronto, pra frente. Pelo menos um aqui ela tá morta. A não ser que apareça alguém pra salvar ela. Andou pra frente, mano. Já era. Não tem o que eu consiga fazer. Já tem que aproveitar sempre porque... Como eu budei muita aceleração de habilidade... A minha ult sempre volta antes da dela. Bom, o Noct tá lá pra baixo do mapa. Então, pelo menos eu consigo levar as quatro barricadas aqui. Olha o ímpeto agora, só pra eu sair de perto dela. Olha o ímpeto agora, só pra eu sair de perto dela. Mesma situação, só vai gastar um dash pra frente. Cara, tem que abusar dessa... Tipo, quando você sabe que você tem essa vantagem, principalmente da ult do Nasus, tem que abusar demais. Segundo item, eu acho que eu já vou direto pra Coração Congelado. Mesmo que eu tô contra uma Gwen que é dando AP, ela ainda dá muito ataque básico. Ainda mais porque ela tá fazendo Dente de Nashor de primeiro item. Bom, eu tô numa vantagem gigantesca. Meu ADC também tá acabando com o jogo, tá bom. Esse jogo aqui a gente tem que tentar acabar com ele o quanto antes. O late game dos caras é um Ione, um Smolder e uma Gwen. Três campeões late game bem forte. A Gwen não vai conseguir doer lá comigo late game porque ela perdeu early game. Só ela conseguiu se criar uma early game ou tá igualada a mim, aí late game ela tem bastante chance. Mas, como ela ficou pra trás, ela não ganha. Tipo, tem que acontecer... Ela tem que pegar muita kill de graça pra voltar no jogo. No ponto que o jogo tá aqui, cara, ela andou pra frente, cometeu um erro, ela tá morta. Cara, o negócio é que o bot, o Smolder, ele tá ferrado pelo soup dele, né? Tantãs que... Sua equipe destruiu o Matoro. Tantãs que... Bom, meu ímpeto voltou. Caraca, não deu tempo de destacar ela, velho. Ah, morreu na minha ult. Nesse ponto que o jogo tá, eu acho que o FF vem. Campeão do late game que tá destruindo o early game. 16 minutos, eu já tô fazendo 2v1. Bom, já fechei o coração congelado. Pro time inimigo ter chance de ganhar isso, eles dependem, tipo, de matar a bot lane. Virar todo mundo no Lucian e conseguir fazer alguma coisa com isso. Cara, meu ímpeto contra o Noc, ao mesmo tempo que consegue ser muito bom, também consegue ser muito ruim. Consegue ser muito ruim no sentido de... quando eu quero ir pra cima dos caras e o E dele me joga pra trás. E aí, com o ímpeto, eu acabo correndo muito pra trás em vez de ir pra cima deles. Só que aí, na situação também, que quando o Noc vem me matar e eu ativo o ímpeto, quando eu tomo o aterrorizar dele, eu corro muito pra longe e ele não me pega. E tem um ponto bom e um ponto ruim. É a mesma coisa Master Yi, mano. Master Yi, às vezes, vai igual o maluco pra cima do Fiddle. O Fiddle usa o Q dele, Master Yi sai lutado com todo o Move Speed correndo pra trás. Bom, dá pra eu dervar a Gwen. Eu só preciso lá testar meu dano. Ver quanto dano, mais ou menos, eu tô dando nela. Só que meu ímpeto não voltou, né? Hum, caramba, tem muita gente aqui, velho. Tá bom, levei dois ainda. Nossa, cara, tá perfeita, velho. Morri pra... Pra... O super inimigo. O melhor, cara, não tinha a melhor situação possível do que essa. O Smolder me dando zero de dano por causa do coração congelado. Eu vou fazer coração defunto porque eu só preciso de Move Speed desse jogo. E aí, fazer uma... Ó, Sterak e... Jack Cho, os dois últimos itens. Força da natureza, eu não preciso desse jogo aqui. O lugar da Força da natureza, eu tô botando o Jack Cho. Ou até mesmo, se eu não quisesse fazer o Sterak, eu também podia deixar de lado. Não tem tanto controle de grupo assim. Na real, só tem um aterrorizado no aqui pra controle de grupo. Então, não preciso desperdiçar meu gold com isso. Ó, um over. Um over, o time inimigo pegou bastante vantagem. Pô, velho, eu dei o azar de... O meu E saiu antes do W. O meu W tava fora do alcance, era pra ter dado W antes do E. Aí, agora, eu tenho que ficar farmando a jungle inimiga. Eu não sei se vocês jogam, vocês que me assistem jogam de Gwen, se eu acho que esse pique tá forte. Porque, nas minhas experiências, eu acho que eu joguei só uns 3 games de Gwen essa season. Esses 3 games que eu joguei de Gwen, eu não achei ela nem próxima do quão forte ela tava season passada. Tipo, season passada ela não tava absurdamente forte. Mas, ela tava muito mais forte do que ela tá agora. Não dá nem pra comparar, tipo, quanto ela tava mais forte com os itens da season passada. eu não sei se 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 eu Tá ótimo Basicamente Mano, eu e o bot Ficou gigantesco Tá ótimo, velho Bom, mas foi isso aí Um abraço Se você gostou do meu conteúdo Não esquece de deixar um like, deixar um comentário Se possível, isso aí vai me ajudar pra caramba Continuar aqui com o YouTube Um obrigado especial aos membros Que estão sempre fortalecendo a gente E até o próximo vídeo